Boa tarde a todos e a todas, estamos aqui hoje para mais um lançamento de um autor já da Rio Books, o Pabllo Binetti, o livro Desafios para o Projeto Urbano, Metodologia e Conceitos, a necessária contribuição de um sujeito político, né, hoje aqui com a gente, temos de convidados, né, temos o nosso autor, que é o Pabllo Binetti, arquiteto, urbanista, mestre em planejamento urbano e regional do IPUR, e PHD em estruturas ambientais urbanas na FAUSP. É professor na graduação e na pós-graduação em urbanismo no ProUrb da FAUFRJ. Foi diretor da FAU do AFRJ de 2002 a 2006 e pró-reitor de extensão de 2011 a 2015. Ganhador de concurso, ganhador de concurso Rio Cidade, Favela Bairro e Morar Carioca. Premiado pelo IAB nos anos de 1987, 1996, 1997, 2007, 2001, com obras projetadas no escritório Fábrica Arquitetura. É autor de alguns livros, e entre eles eu destaco o Habitação Social e Cidade, em 2017, e o Qualidade da Habitação em Três Escalas. Análise do programa Minha Casa Minha Vida, que são da editora Rio Books, que estão em promoção, daqui a pouco eu falo disso. Olá, professor Tilo Tular, da FAUFRJ, membro do Conselho Superior do IAB e do CAURJ. Também está hoje conosco é o Adalto Lúcio Cardoso. Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela UFRJ, mestrado em planejamento urbano e regional pela UFRJ, e doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, e pesquisador do Observatório das Metrópoles. Tem experiência na área de planejamento urbano, atuando principalmente nos seguintes temas, política habitacional, instrumentos de regulação do uso do solo urbano. Também, mas nosso próximo convidado é o Alain Brom Pinheiro, doutorando em planejamento urbano, no IPUR, UFRJ, e professor do GPDES, do IPUR, UFRJ. Pesquisador e coordenador do Centro de Pesquisa e Documentação e Memória do Complexo do Alemão, CP DOCA. É cofundador e presidente do Instituto Raízes e Movimento. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia urbana, favelas, políticas públicas. Atua principalmente com os seguintes temas, história das favelas, metodologia de pesquisas, participantes, pesquisa em ação, memória, diálogos e conhecimentos acadêmico e popular, desenvolvimento local, educação popular, fomento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. E a nossa última convidada é Tainá de Paula, arquiteta e urbanista, ativista das lutas urbanas, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela UFRJ. Atua em diversos projetos de urbanização e habitação popular, realizando assistência técnica para a União da Moradia Popular, o MPO, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Hoje presta assistência para movimento bairro a bairro, onde atua como arquiteta e como mobilizadora comunitária em áreas periféricas. Representante do Brasil no Fórum Mundial 2030, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Tunísia, realizado em abril de 2019. Integrante do coletivo BR Cidade e recém-eleita vereadora da nossa cidade, Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu quero deixar um recado para vocês, como eu falei, nós temos uma promoção dos livros do nosso querido autor, que são esses três que vocês estão vendo. Hoje, vocês têm, os três sairiam R$ 147,00, hoje eles estão com um combo, um preço promocional por R$ 115,00 e ainda ganha o autógrafo do Pablo. Ele vai estar à disposição para autografar todos, né, Pablo? Convido vocês a curtirem o nosso canal, seguirem a gente no Instagram, nós estamos sempre trazendo novidades e conteúdo bacana desses pesquisadores tão importantes da nossa cidade, ok? Boa live para vocês e até daqui a pouco. Pablo? Boa noite, colegas. Em primeiro lugar, agradecer muito a esses três integrantes dessa mesa, Adalto, Alain e Tainá, são pessoas para mim muito queridas. O currículo do Adalto foi um pouco técnico, mas tem uma coisa que não aparece no currículo, e que é o compromisso dele histórico, né, com as lutas urbanas e com... E é uma coisa que perpassa tanto a vida do Adalto quanto do Alain e da Tainá, né? Então, estou muito bem acompanhado. Esse livro que a gente está lançando hoje é fruto das minhas reflexões para o concurso de professor titular. Na realidade, é um livro destinado, dirigido aos colegas profissionais de arquitetura, estudantes também, dirigido ao poder público, né, e aos moradores que, fundamentalmente, sofrem desses projetos urbanos muitas vezes, né? Eu diria que esse livro é um livro construído contra, construído contra algumas questões, né? Ele vem muito da dor de quem fez alguns projetos e, muitas vezes, quando volta 10 anos depois, vê as coisas muito deterioradas. E daí a pergunta central, né, que eu me fiz, né? Se pode o projeto fazer alguma coisa em relação a essa questão, desse abandono permanente, né? Uma resposta simples seria dizer, não, o projeto não pode nada, é um problema de recursos, de manutenção e tal. E eu acho que é uma resposta simples, porque ela é uma resposta que desresponsabiliza os projetistas, né, nessa construção do que é a cidade, né? Na realidade, quando no capítulo 2 eu coloco os três possíveis atalhos autoritários, que é a ideia do bem comum, da vocação do lugar e do espaço público, são três atalhos frequentes que muitos dos nossos colegas projetistas, né, usam para usar uma linguagem pretensamente universal e científica, né? E se esquivar da questão mais difícil, que é exatamente o conceito dos projetos, isto é, a questão mais difícil que é realmente construir uma aliança estrutural com as próprias populações ao qual esse projeto se destina, né? Infelizmente, nos últimos anos a gente tem assistido cada vez mais práticas cada vez mais autoritárias nesse sentido, e eu acho de que a falta de manutenção, a própria transformação de projetos de lugares, que, por exemplo, você pensa de uma maneira e acaba sendo outra, né, tem a ver com essa ausência da vontade da população e do desejo da população inscrito no próprio projeto, né? Eu penso que o projeto, ele deve ser pensado fundamentalmente como um suporte para uma modificação das relações sociais, econômicas e ambientais. Isto é, eu vejo o projeto como uma possibilidade de melhoria nesses campos, né? E, para isso, é imperioso, é quase que imprescindível, né, que um projeto pensado nesses termos tenha a constituição de um sujeito político. Isso é uma coisa facílima de formular, mas é muito difícil de conseguir, né? A ideia de um sujeito político pressupõe que tenha alguém, ou tenha alguém ou grupos políticos que falem em nome de alguma coisa, em nome de algum, e com uma representatividade. E isso não é uma operação simplesmente de chegar, isso é muito distante do conceito dos organismos internacionais de participação. Sujeito político é aquele que senta na mesma mesa, não é como no PAC que, infelizmente, a escolha de quem sentava na mesa era seletiva, e mesmo a maior parte das decisões não eram tomadas nessa mesa, ou eram tomadas em outros locais que não esses colegas estavam. Então, essa constituição de um sujeito político é uma prática, né? É um pouco, para mim, a garantia da constituição de um projeto que consiga superar, de fato, as práticas, tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Eu penso que a possibilidade de constituição de um projeto em outros moldes passa muito por pensar em digitais públicos, com recursos disponíveis abertamente, na mão dos usuários, dos usuários finais, dos moradores, e com assessoria técnica. É uma bela de uma utopia, mas eu acho que é uma questão... Se alguém for pensar em obras duradouras, se alguém for pensar em fazer intervenções que não sejam apenas para benefício das construtoras ou dos capitais, que fossem, de fato, obras que modifiquem radicalmente a situação social, econômica e política dos moradores de cada local, tem que ser por aí. Eu acho que é a partir dessa constituição do sujeito político. Isso é uma síntese apertagíssima do que trata o livro. Trata desses fantasmas que nos assolam e trata de fazer uma reflexão a partir dos projetos que me tocou participar e que, com todas essas críticas, eu acho que é importante a gente pensar em um outro horizonte de prática profissional e em um outro horizonte de contratação pública. Eu acho que nós precisamos avançar na gestão democrática da cidade. Para mim, avançar nisso significa ouvir essas populações com o maior respeito, coisa que raramente acontece. Então, fico por aqui. Eu vou ouvir os comentários dos colegas e depois a gente volta. Então, vou convidar o querido Adalto Cardoso para trazer suas palavras, suas contribuições e depois seguimos nessa conversa. Obrigado. Obrigado, Pablo. Eu queria saudar a todos e a todas que estão assistindo a essa live. Queria agradecer muito ao Pablo o convite, não só para estar aqui hoje, mas o convite honroso que ele me fez para escrever o prefácio do livro dele, que foi realmente uma oportunidade muito interessante, muito boa. Acompanhei um pouco o processo de finalização do livro também e aprendi muito lendo o livro do Pablo. E acho que é uma publicação, certamente, que deve hoje... Que é muito importante para a gente pensar os desafios que a gente tem pela frente hoje. A gente tem uma coisa curiosa, porque essa leitura de currículo é uma coisa meio protocolar que a gente faz aqui. Mas, na verdade, eu e o Pablo a gente tem um currículo muito parecido. A gente se encontrou um monte de vezes ao longo do caminho. A gente se encontrou no Ipur, depois a gente se encontrou na USP. Depois, ele como professor da FAO, eu como professor do Ipur. Ele foi diretor da FAO, eu fui diretor do Ipur. Momentos um pouco diferentes, distanciados, mas a gente sempre meio que se encontrando. E no debate público, no debate político, no debate da universidade, no debate público, a gente sempre meio que se encontrando. Então, eu comecei a refletir, eu tenho refletido um pouco sobre isso, e tem a ver com essa nossa trajetória aqui meio paralela, se encontrando algumas vezes, que isso tem a ver com um certo ciclo que a gente viveu e que, de alguma forma, eu acho que é um ciclo que está se encerrando nesse momento. e eu queria que a gente refletisse um pouco sobre isso. Eu acho que o livro do Pablo ajuda a gente tanto a refletir sobre o ciclo como a refletir sobre o que fazer daqui para frente. A gente viveu, a gente veio lá dos anos 70, da ditadura militar, a gente viveu os anos 80, processo de redemocratização, a explosão democrática, povo na rua, os movimentos populares, os novos partidos, dos temas dos grandes livros da época, quando novos personagens entram em cena, o livro do Eder Sade, os novos movimentos sociais, novas formas de organização social. Depois a gente teve o debate constituinte, que foi uma coisa riquíssima, as emendas populares, a discussão da emenda popular da reforma urbana, as experimentações ao nível municipal que a gente teve, os governos progressistas, teve lajes lá no início dos anos 80, que era uma coisa de democracia, de participação. Aí tinha as experiências muito locais das associações de moradores no Rio de Janeiro, aí veio o movimento de bairro da Zona Oeste, que revoluciona a Famerge, a Famerge fica popular, assim que você vai tendo uma série de coisas que vão acontecendo, que vão explodindo, e novas formas de fazer política e novas experiências de políticas públicas, particularmente políticas urbanas e habitacionais. E aí tem no Brasil inteiro, você tem lá os prezeis do Recife, que são experiências fantásticas de gestão participativa em todas as áreas de favela, com discussão de orçamento. Teve os orçamentos participativos todos. Belo Horizonte fez o orçamento participativo da habitação. Assim, é uma profusão de experimentações. O Rio de Janeiro, mesmo com um governo de corte mais conservador, fez o favela-bairro, fez o Rio Cidade, fez o Rio Cidade, que era um projeto urbano de revitalização de centros de bairro, que revitalizou centros de bairro de Campo Grande até Leblon. Então, teve um certo grau de universalismo. muitas experiências de projetos redistributivos, contemplando a população de mais baixa renda, melhorando as condições de vida dessa população. Muita experimentação. E eu acho que, em um certo sentido, o ciclo mais recente dos governos do Partido dos Trabalhadores, no ciclo lulista, isso meio que... Muitas dessas pessoas se materializaram em políticas no governo federal. O PAC, por exemplo, é claramente isso. O PAC, como Programa de Urbanização de Favelas, ele vem nessa linha. Então, e agora a gente está vivendo esse deserto, né? A urbanização de favela não está na pauta, um governo extremamente conservador, refluxo dos direitos em todos os níveis. Claramente, me parece que a gente está vivendo um fim de ciclo, né? Mas, assim, a gente aprendeu muito nesse período todo. A gente experimentou muito. Muita coisa deu certo e muita coisa ficou pelo caminho, ficou pela metade, né? Eu acredito muito, assim, que a gente refletir sobre essa história recente nossa, nesse momento, né? Entender os caminhos que a gente tomou, o que que funcionou, o que que não funcionou, e de que forma a gente pode avançar para um novo ciclo que vai se iniciar, porque não há como pensar que vai se administrar a situação social do Brasil com esse nível de desigualdade, com esse tipo de governo que a gente tem. Isso é impossível, essa crise social vai explodir, isso vai ter que ser resolvido, isso vai ter que ser refeito, e os pactos sociais vão ter que ser refeitos, e um novo ciclo de políticas progressistas vai ter que ser pensado, né? E tem que ser pensado, eu acho que, a partir de um balanço dessa experiência, de ver o que deu certo, o que deu errado, e com a capacidade de continuar pensando o novo, né? Continuar inovando. A gente está num universo hoje, né? invadido pelas redes sociais, onde você tem mobilizações que já se fazem de forma completamente diferente, manifestações que fazem de forma completamente diferente, encontros como esse, que se fazem de forma virtual, uma coisa que, para a gente, até pouco tempo atrás, esse tipo de lançamento estaria acontecendo ao vivo, lá no IAB, provavelmente, né? Em uma conjuntura completamente diferente, então, acho que tem muito a ser inventado, mas acho que tem muito a ser aprendido, né? Com a experiência. Eu fiquei pensando, o Pablo estava falando, até anotei aqui, eu fiquei pensando, poxa, a gente tem uma experiência muito bem sucedida de autogestão na provisão de moradia, né? Com todos os problemas, tem que vários, tiveram vários, empreendimentos tiveram problemas, e eu acho que o principal problema, na verdade, era que o programa, Minha Casa Minha Evidentidade, tinha um desenho que não era muito adequado para esse tipo de solução, então, ele dificultou muito, na verdade, chega a ser surpreendente o sucesso do Minha Casa Minha Evidentidade, dado o nível de dificuldade que o programa tinha, e como que isso foi conseguindo ser superado com o aprendizado institucional, mas, assim, eu acho que é claramente uma história de sucesso, né? e um aprendizado dos movimentos de moradia, e por que não, como o Pablo propõe, a gente levar um tipo de participação mais radical, democrática, na gestão desses projetos, na definição do que vai e do que não vai ser feito, numa obra de uma organização de favela ou num projeto urbano, né? Por que não levar isso? Por que não retomar uma discussão lá dos anos 80 da radicalização da democracia, né? Por que não retomar essa questão e não repensar nossas metodologias de projeto, colocando essa questão no centro, né? Das nossas metodologias de projeto e de gestão, porque, às vezes, o projeto até resolve, mas quando chega na hora da implementação, isso a gente viu o PAC com problemas gravíssimos e seríssimos, né? Não dá para usar a mesma regra do Tribunal de Contas para uma obra num terreno vazio de uma obra de urbanização de favelas que tem enormes desafios que tem que ser gerida de outra forma, né? Enfim, tem muita coisa aí nesse sentido e o Pablo coloca com toda razão que precisa ser também repensada, né? Mas por que não levar isso, né? De expandir esse modelo, né? Para pensar a cidade, para pensar a intervenção sobre a cidade, né? Eu acho que, claro que os desafios são enormes, né? Numa conjuntura, quando você olha uma cidade dominada pelas milícias, pelo tráfico, né? Recentemente, a gente estava olhando, né? O pessoal da UF produziu aquele mapa da ocupação do território pelos grupos armados e é uma coisa escandalosa, assim, como que o território, a gente perde, né? O Estado perdeu o controle sobre o território, a sociedade perdeu o controle sobre as suas vidas, então tem um trabalho enorme a fazer, mas eu acho que esse é o desafio do próximo ciclo, né? Que eu acho que cabe a gente pensar. Eu acho que reflexões como a que o Pablo apresenta para a gente, assim, são imensamente importantes, assim, porque a partir da prática, a partir de trabalhos concretos, a partir de uma visão, assim, muito clara dos desafios do projeto, poder ir além daquela, dos atalhos autoritários, como eles chamam, quer dizer, ir além daquelas fórmulas fáceis que parecem que resolvem tudo em nome de uma coisa que parece muito boa, eu acho que é é o desafio que vai caber a essa, a nova geração que depois de nós, né, for assumir aí o próximo ciclo, né? A gente, estamos aqui, estamos deixando a nossa contribuição, mas vai caber muito a essa nova geração pegar essa bandeira e tocar para frente a reconstrução desse país e dessas cidades que vai precisar ser feita daqui a pouco. espero que não demore muito. Obrigado, Pablo, mais uma vez, obrigado, Alain, Tainá, pela companhia de vocês, enfim, eram essas minhas reflexões. Valeu, Adalto, muito bom essa ideia do novo ciclo, acho que é importante a gente pensar, né, agora não se faz do cero, né, autocrítica, crítica é é fundamental, né, acho que a gente a reflexão sobre o que foi, né, e realmente a gente tem muito capital acumulado. Bem, o Alain é um outro querido meu, cara, assim, eu, o Alain é perigoso, já vou avisando para você, porque ele que volta numa roda viva daquela que você não sabe porquê, mas você está num lugar, ele te leva para outro, ele te carrega, mas tem uma coisa que é admirável no Alain é essa energia, essa vontade de ouvir as pessoas e ser profundamente sensíveis, né, o que as pessoas demandam, essa capacidade de resistência também, né, então vamos te ouvir, Alain, acho que muitas das coisas que estão nesse livro, Alain, eu devo confessar, bom, você leu a introdução e fez alguns apontamentos, eu corrigi, com os teus apontamentos e muitas das páginas certamente servem na nossa convivência, né, pelo que já te agradeço aqui publicamente. Bom, boa noite a todos e todas, agradecer demais, Paulo, pelo convite e pela nossa convivência, né, nos últimos anos aí, já beirando há uma década, já quase chegando a isso, né, daqui a pouco chega uma década, né, é a maior satisfação estar aqui primeiro nessa mesa, né, com as pessoas tão queridas e também de luta e que de referências do trabalho e do, da construção de uma cidade mais inclusiva, mas também agradecer a todos que estão nos escutando agora e sobretudo ao Pablo com essa obra que traduz bastante, pelo menos a meu ver, um pouco das lutas das favelas e a forma como se pensa e caminhos possíveis de inclusão, de processos participativos e de autonomia nas decisões políticas sobre as suas próprias vidas da população favelada. Então, agradecer demais de poder estar aqui trocando um pouco com todos vocês. A minha fala eu vou trazer um pouco a partir de alguns momentos ligados ao urbanismo de favelas, sobretudo no Complexo do Alemão, mas não só, e que me enriqueceram, me trouxeram experiência e que pode, que vai estar por trás da minha fala, né. Então, primeiro, colocar a luta que a gente tem coletiva no Complexo do Alemão, articulado com outras favelas da cidade do Rio de Janeiro, para o, com fomento, com a incidência política para a construção de ações estruturantes nas favelas que possa, que pudesse, nesse período, mudar e melhorar a qualidade de vida, desde a área da educação, lá ainda no século passado, em 99, 2000, com o Conselho Comunitário de Saúde, passando aí um pouco com o Fórum da Serra da Misericórdia, que não é só o Complexo do Alemão, mas é o Maciço, e os 27 bairros no seu entorno, e pensar uma política de desenvolvimento para essa região, isso em torno do ano 2000 para 2001, e a partir de 2001, com o Instituto Raiz e Movimento, e que a gente vem trabalhando fortemente nesse sentido do monitoramento, do acompanhamento, também de incidência de novas políticas públicas, e é uma luta árdua aí que já está chegando aos 20 anos, desde 2001. E nesse caminhar, em 2008, a gente teve o início do Parque Favelas, no Complexo do Alemão, na Rocinha, Manguinhos, Complexo de Manguinhos, Pavão, Pavãozinho, e também com algumas intervenções do Parque Favelas. E esse período acompanhei bastante pela luta local, pela luta pelas favelas, mas também pelo momento seguinte da implementação em que eu estive no papel de gerente do trabalho social no Complexo do Alemão do Parque Favelas. Foi um momento em que está dentro da máquina governamental, a partir de alguns parâmetros e que atendia a pauta da luta naquele momento, pelo menos teoricamente. Então, fiquei ali um tempo, mas não todo período do Parque. Paralelo a esse período, a gente também fez um trabalho junto com o IPEA de acompanhamento de políticas do acompanhamento da criação de novos indicadores dessa forma de intervenção urbanística com recursos do governo federal. Então, foi uma experiência no Complexo do Alemão para as intervenções urbanísticas do governo federal em todo o Brasil, que estava carente de indicadores de acompanhamento desse processo. Então, isso também foi um ponto importante. Tem um outro momento que também acho que é relevante colocar, que foi a pesquisa de avaliação do Parque durante todo o processo do Parque Favelas Alemão, Rocinha e Manguinhos e que eu participei como pesquisador convidado do LTM, Laboratório Territorial de Manguinhos na Fiocruz e a experiência que está relatada no livro lá na página, lá no capítulo 6 da Praça do Alemão e que tive o prazer nesse trabalho, nessa convivência com o Parque do desenvolvimento desse projeto de extensão e que diversos atores participaram. Então, esse é um pouco alguns momentos, tem outros, mas alguns momentos que acho que foram momentos que me enriqueceram para poder pensar a questão urbanística das favelas. Então, assim, a questão da habitação, a questão sobre o solo que o Pablo traz no livro, essa discussão, esse debate, a luta pelos direitos, me fez refletir um pouco e trazer o saudoso Vitor Vicente Vala e que a questão da moradia e a questão da habitação, da população favelada, a alternativa criada a partir da carência, da falta de políticas públicas de habitação. Na realidade, é só a ponta do iceberg de um sistema tão opressivo, excludente, explorador e opressor. Então, a característica do que fica visível para a gente é a formação da favela e logo a questão da moradia, a questão da habitação. Mas que tem outras questões mais sistêmicas por trás que nos traz, que o Vala nos convida desde 86 e na década de 80 a pensar e discutir sobre esses outros pontos que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui. Esse livro, Pablo, eu acho que ele reafirma a importância e me vejo muito nele mesmo, obrigado aí por ter falado, porque me vejo muito nele todo, mas em alguns capítulos mais fortemente que é a questão do processo participativo, da inclusão desse ator social, desse sujeito favelado na construção da urbanização da sua própria favela. Então, em alguns momentos eu acho que você traz elementos fundamentais e caminhos possíveis, e caminhos pensados, e caminhos que você viveu conosco e eu acho que você traduz bastante claramente esse processo no sentido de que há saídas, há caminhos a serem trilhados, há lugares a serem devastados e a gente começar, a gente avançar numa nova perspectiva. Mas queria trazer aqui um ponto fundamental a partir do que o Adalto colocou sobre a luta da reforma urbana e etc., e o avanço que isso teve, e nos governos do PT, as regulamentações, a criação dos processos participativos dos conselhos e etc., no Brasil como um todo, em diversas políticas públicas, mas também na questão de urbanização desses espaços periféricos. A gente avançou bastante na regulamentação, mas a apreensão dessa regulamentação para a prática ficou muito aquém do que deveria, do que diz a fria letra da política de participação. Aí trago um elemento aqui para ilustrar, desde da criação do Ministério da cidade, ainda com o Olívio Dutra, tem uma determinação, uma diretriz de que todas as intervenções urbanísticas com recursos federais precisam ter um processo participativo como elemento fundamental, e o trabalho social sendo desenvolvido para e passo com as obras, com as intervenções físicas. Isso é fundamental ter avançado até esse momento, mas não é suficiente, porque o histórico e as forças de controle e, como o Pablo coloca aqui, dessa lógica do autoritarismo e da lógica do Estado como doador das políticas públicas e não da construção com as pessoas, faz com que esse histórico pegue essa letra fria e só utiliza para poder criar mecanismo que justifique sem absorver da intervenção em si. O que eu estou querendo dizer é que a gente acaba fazendo um duplo monólogo nesses espaços de participação atuais, nos espaços de participação. Os duplos monólogos é quando as lideranças, os grupos, os favelados são convidados para poder fazer a participação e essa participação é colocada, é debatida, é construída, é trazida as lutas, as pautas, as propostas, mas isso não se efetiva porque basta fazer esse encontro e escutar, mas não ouvir, não ter uma escutativa, mas apenas fazer uma pró-forma e basta tirar foto de todo mundo ali lanchando e assinando a lista de presença e aquilo justifica o processo participativo. mas efetivamente eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo no Complexo do Alemão, mas no diálogo também mais amplo com outras favelas como Rocinha, Manguinhos, Maré, Cidade de Deus, etc., a gente tem feito alguns diálogos de avançar nesse processo que o livro traz enfaticamente do protagonismo desse sujeito favelado. Então, e isso é fundamental a partir de uma perspectiva do diálogo dos conhecimentos diversos. a diversidade de conhecimentos produzidos, seja ele técnico, acadêmico, seja ele popular, de vivência, de sobrevivência nas favelas, seja ele do poder público e das suas intervenções e do seu papel de políticas estruturantes, eu acho que é fundamental como o livro reafirma esse lugar da importância de termos espaços, arenas e que essa diversidade de atores precisa ter espaços efetivos para a construção de políticas públicas efetiva atendendo as demandas, as prioridades, as formas e os caminhos e que essa população entende enquanto qualidade de vida, porque tem um caldo cultural nas favelas construído a partir da negação de direitos historicamente colocado e que esse caldo foi construído a partir das estratégias de sobrevivência. esse caldo se consolida, então esse caldo cultural precisa ser respeitado no momento em que se está construindo políticas públicas, seja ela de qualquer ordem, então acho fundamental. Mas qual o caminho, mais uma vez como a Adalto colocou, nesse cenário caótico que nos encontramos e que já seria caótico sem pandemia, com pandemia então piora mais ainda, mas temos saídas, acho que tem alguns elementos que eu acho que são fundamentais e eu vou pegar aqui um gancho até para poder repassar a minha fala que é apesar dos pesares, apesar dos governos autoritários, opressores e que não tem mais espaço do diálogo que já eram frágeis, agora nem essa fragilidade a gente tem mais esses campos para que possamos debater exigir fazer incidência, somos excluídos desses espaços e aí eu estou me colocando aqui como pesquisador, como favelado, como atuante de uma articulação entre as favelas, mas tem alguns pontos fundamentais que eu acho que é da representação política nas últimas eleições, sabe? Claro que tem um papel aí o momento trágico do assassinato de Marielle, mas nesse contexto todo emerge a base da nossa estrutura piramidal de exclusão das mulheres negras periféricas chegando nesses espaços, são as pessoas, é o perfil que mais pode entender esse grau de exclusão das favelas e é quem mais pode construir caminhos e auxiliar caminhos possíveis nessa forma de, nessa perspectiva que é muito colocada no livro. E Tainá de Paulo está aqui, que eu acho que é uma dessas representantes aqui no Rio de Janeiro, tem a Mônica, tem a Renata, tem a Dani, tem a Talíria, tem a Tainá aqui, posso ter esquecido de mais alguém, mas eu acho que são mulheres, são essas mulheres que têm um histórico periférico que vai nos dar caminhos possíveis dessa nova construção que o Adalto tanto colocou aqui, que eu acho que foi fundamental para que a gente possa partir desse lugar, dessas articulações, dessas diversidades, dessa polifonia, o Pablo usa essa palavra em determinado momento, essa polifonia dos diversos atores que estão nessa luta de construção de um lugar melhor e que a gente pode, que eu acho que é por aí que a gente vai acontecer. Então, agradecer demais essa participação. Pablo, parabéns pelo livro. Alá, muitíssimo obrigado, cara. Quem te conhece sabe de que essas tuas palavras têm uma raiz, fazendo uma analogia contra o próprio Instituto, raiz, esse movimento, raiz porque estão ancorada no chão, é movimento porque olha para o futuro, não quer que o presente poteque o futuro. Então, fico muito sentido com essas tuas palavras e eu acho que você colocou uma questão fundamental, Ana, sem intervir nessa disputa do campo simbólico no campo legal, a favela vai continuar sendo tratada dessa maneira, com a ideologia da doação. Isto é, não é uma coisa que eu trouxe, trouxe da Raquel Ronique, peguei do livro dela a ideia, mas é uma ideia muito clara, isto é, essa ideia de que você tem que receber, não importa, você está em condições de receber. Se você não queria isso, o problema é seu, mas você é obrigado a receber. Então, essa imposição autoritária, acho que a gente tem que repensar de fato. Bem, vou passar a palavra para essa figura adorável que é a Tainá. Tainá, eu sou apaixonado por ela, tenho que me cuidar, me policiar para não me trair muito, não me alergia demais. Somos, tá, Pablo? Somos, somos, somos. Só o sorriso dela já cativa todo mundo. Eu queria muito falar assim da Tainá, a gente tem caminhado junto na eleição do IAB, caminhamos junto na eleição do Conselho, agora na eleição dela para a vereadora, e assim, é uma das grandes alegrias que a gente tem tido nesse último tempo, e não é, e é muito pelo que a Alain fala, né, porque Tainá, você tem a capacidade de trazer coisas que outros colegas não têm, né, era tua condição de mulher negra, de mulher que botou muito tempo o pé na periferia, que sabe o que é pegar um ônibus lotado com cara sem graçadinho, entendeu? Sabe um pouco dessas coisas todas, e eu acho que isso, sabe, te dá um, e também você não faz isso uma questão de, assim, isso não te impede em nenhum momento, e acho que isso é uma virtude tua enorme, né, não te impede de ouvir outras, outras opiniões, e você dialogar no maior nível com qualquer pessoa com que você se deparar, né, então obrigadíssimo por você estar aqui, você sabe que eu te adoro, né, mas enfim, queremos te ouvir, tá, beijo grande. Querido, Pablo, você é mestre, na verdade, eu tenho três grandes mestres aqui, eu não costumo ficar nervosa, mas eu tô, porque essa mesa que você reuniu aqui no Longô é potente demais, Pablo, obrigada de verdade, aí falando, quero falar de três principais lugares, que eu acho que você deu algumas pistas aí nessa tua provocação e introdução à minha fala, a primeira, é claro, desse lugar da periferia, da favela, da construção que você fala que é importante também, da construção da imagem subjetiva da favela, eu acho que a gente tem ali um novo acúmulo a conquistar esse debruçalho, esse entendimento de como é que a gente torna favelados, o debate favelado cada vez mais próximo da universidade, o campo da construção do saber, e acho que você fez isso de uma forma brilhante no conteúdo do livro, eu acho que desde da construção epistemológica, teórica, de novas narrativas, falar sobre isso, da gente começar a substituir atores, atrizes, nosso lexo, e se debruçar no que a gente vem fazendo na universidade. E aí, falar do meu segundo lugar, para além de ser essa mulher periférica e essa mulher negra, eu sou um pouco, e aí, Paula, não sei se eu falei em algum momento isso com você, mas eu vou expor para todo mundo, que eu sou muito fruto dessa geração que bebeu do Papo Benete, você é um sujeito que constrói muito bem uma trajetória no campo dos escritórios de arquitetura e a minha geração, eu sou jovem, mas não sou tão jovem assim, todo mundo ou estagiou ou foi trabalhar ou se aproximou dos grandes escritórios da construção da favela-bairro, e eu vim de um território que nunca consegui acessar na favela-bairro, a gente é da geração lá na Zona Oeste brisolista de construir o debate de favela, que é a vida d'água, o arruamento, a quadra de futebol só, a gente ainda está nesse ciclo ainda de discussão de acesso restrito e não legítimo de fato no debate urbano, no debate planificado, que eu acho que a favela-bairro assumiu um papel importante na discussão, então, eu te agradeço por ser essa referência e por traduzir tão bem, não só no livro, mas na tua trajetória, reflexões que acho que são muito importantes dentro do próprio favela-bairro, mas também no próprio exercício profissional que a gente precisa se debruçar, como é que a gente se fortalece enquanto arquitetos e urbanistas a ideia e a construção de um arquiteto ouvinte, de um arquiteto que também é aluno e na ampla maioria das vezes, então, as suas atividades de extensão, a forma como você discute, não só na graduação, mas como na pós-utube, a discussão da favela não a partir de um lugar determinista, de um lugar que vem de uma materialidade academicista, mas num lugar de troca, de convívio, de entendimento, de aproximação de saberes, isso é muito importante e aí falando desse terceiro lugar que acho que me aponta muito para essa perspectiva de futuro que Adalto e Alain acabaram deixando na minha mão para resolver, que é a discussão de quais são os atores e atrizes que são prioritários para a agenda do novo ciclo de Brasil, na minha opinião, um novo ciclo civilizatório, o Adalto está coberto de razão, a gente vive uma crise civilizatória profunda e que obviamente a agenda urbana está diretamente inserida porque é na Cidúbio que se concentram todos os impactos do ultra neoliberalismo, do ultracapitalismo que os trópicos têm muita dificuldade de discutir, inclusive de entender ações afirmativas de derrubada e de proposição de outros sistemas de relação social, de relações de trabalho, que acho que se referenciam diretamente na construção das favelas, na perpetuação das favelas como espaços de acumulação dessa mão de obra barata, escravizada que está jogada à própria sorte, que se desumaniza e é desumanizada numa reciprocidade cruel com o próprio Estado, com o próprio setor privado, você coloca muito bem essas dimensões que negociam, que se estabelecem muito contundentes em cima do debate da favela e que inviabilizam em grande medida a participação do favelado, não só nas proposições enquanto atores e provocadores de uma nova urbanidade da favela, de uma outra construção, de uma outra relação, de ampla relação com a cidade. Eu quero aqui ressaltar quando você fala do projeto da Madeira de São Sebastião, que é uma frase clássica que permeia a ampla maioria dos escritórios de arquitetura, que é vamos integrar a favela à cidade, ao bairro, e aí você, de forma brilhante, fala que bairro, e acho que a grande chave que eu queria muito que todos os arquitetos tivessem virado, que você vira brilhantemente, você já virou há décadas, mas que, infelizmente, ainda não se reproduz e não se replica no tamanho que eu gostaria de ver na ampla maioria dos urbanistas, dos gestores públicos, dos tomadores de decisão da cidade de modo geral. A gente ainda tem uma visão, para além de muito modernista, muito capesiana e muito determinista em cima da favela, e acho que você garante um debate que, na minha opinião, está em cima do conceito, está na referência e está no debate da metodologia de projeto que se assume, que é entender que o protagonismo absoluto não pode ser do tomador de decisão, muito menos do projetista, do urbanista e do planejador urbano. Para além, claro, acho que das críticas muito confundentes e importantes que você popula, você passa, obviamente, pelo PAC, acho que um debate traumático aqui de todos os construtores e planejadores urbanos e projetistas aqui do Rio de Janeiro em especial, que vieram do favela bairro com muito acúmulo entre dores e delícias, saíram sim com uma experiência de referência latino-americana, eu diria internacional no debate de favela, mas que viram no PAC e no Morar Carioca, uma certa retenção e eu diria até uma caminhada atrás nesse acúmulo que a gente conseguiu, acho que você fala muito bem, pontua muito bem essa crítica e aponta justamente nesse final, nesse contexto do livro, dando spoiler, não querendo dar spoiler, mas já dando, que é como é que a gente vai conduzir e acho que para além de qualquer entendimento e fechamento de metodologia que se faça necessário para o programa da academia, como será e quais serão as conduções necessárias e importantes para esse novo ciclo. E aí eu queria reforçar esse novo ciclo que é uma pegada que toca muito em mim, que a gente precisa cada vez mais entender o lugar dos pobres e o lugar dos pretos entendendo a agenda de destruição dos direitos, porque isso, obviamente, a ausência de planejamento e a agenda que está colocada da perpetuação da pobreza e das relações de trabalho que perpetua essa pobreza tem uma replicação contundente na replicação da negação dos direitos da favela. Uma coisa está diretamente relacionada à outra e não haverá metodologia possível que consiga ser construída e referenciada se a gente não derrubar o debate que é quando é que a gente vai construir uma agenda comum de bem-estar social, o que é bem-estar social, quais são os atores e sujeitos que, de fato, podem incidir na agenda urbana com o folho. Para fechar, eu queria falar que essa trajetória, a gente falou muito aqui, do PAC, do Minha Casa Minha Vita, o Adalto da Minha Vida, o Adalto faz, de fato, a ponderação de que o Minha Casa Minhas Identidades fica aquém e frustra, de certa forma, o nosso campo, mas eu acho e entendo que essa agenda urbana também conseguiu construir e fortalecer uma intelectualidade, um debate público que gera, desde arquitetas pretas que fazem a inauguração, vamos dizer assim, o lançamento de Paulo Benetti, acho que é um ciclo importante de discussão que se reabre nesse cenário, como é que a gente, de uma forma muito importante, reposiciona a agenda urbana nesse 2020, eu queria pontuar que eu não sou a única arquiteta eleita do Brasil, os arquitetos elegeram 49 arquitetos ao longo do Brasil inteiro, isso não é um movimento menor, os médicos elegeram 60 e poucos, a gente quase se equipara aos tradicionais médicos que conseguem eleger essas figuras, e acho que aqui o Rio de Janeiro não é qualquer arquiteta, acho que a gente tem a centralidade da discussão com a curva do dia de agenda urbana, a gente vive em 2020 que foi caótico no debate da justiça sanitária, a gente precisa fazer uma discussão em 2021 que é como é que a gente vai se debruçar sobre a favela, quais são os atores e atrizes que a gente quer reposicionar, quais serão as metodologias, o novo lexo, os novos paradigmas urbanos que a gente quer avançar, e quais são as atrizes e atores que representam essa discussão. Eu estou muito feliz de ser uma dessas atrizes, que uma dessas atrizes aqui tem história, trajetória, entendimento do que a gente construiu e no que a gente precisa avançar num entendimento de que ou a gente enfrenta, de fato, os gargados dessa agenda urbana, e aí eu tenho total acordo com o Pablo quando ele diz que existe a necessidade de a gente fortalecer a categoria favela como uma categoria de conhecimento e que a gente precisa fazer valer e fazer cumprir esses nossos novos marcos legais, teóricos, epistemológicos em todas as esferas, seja ela na institucional, seja ela na parlamentar, seja ela no executivo. A gente podia ter tido um segundo tudo melhor, mas não tivemos. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que os primeiros passos nós estamos dando para a reconstrução do Brasil. Obrigada demais, Paulo. Muito obrigada pelo seu texto. Obrigado, Tainá. Muito boas as colocações. Eu acho que de fato eu sou um convencido, acho que a gente tem que entrar nessa disputa de narrativas. Não vejo como você realmente ter um outro trato se você não está nessa disputa. E eu acho que ali esse campo simbólico simbólico, que o Jaísson tanto fala, o Jaísson fala tanto da definição pela ausência, eu acho que a gente tem que pegar o touro pelo chifre, como disse, porque é nesse campo de disputa que a gente pode ter a ideia de uma cidade diferente, isto é, não tem como pensar a cidade continuando com essa segregação que está quase consolidada na hora que você define esse objeto como um objeto indefinido, porque a ideia de informalidade não define nada, apenas diz que não é formal, isto é, isso não é nenhuma definição, isso é uma não definição. Então, travar essa disputa de narrativa eu acho fundamental. É claro que há muitos autores que colocam essa questão, eu apenas trouxe alguns deles, mas são muitos que fazem essa discussão, mas me parece que é o caminho, porque de outra maneira a gente conseguirá sempre trazendo essa impulsa meia autoritária, de eu sei o que é bom para você, você fica quietinho no seu lugar, que eu vou te trazer uma doação. Então, acho que isso é interessante a gente pensar dessa maneira. E eu acho que é a partir disso também que a gente pode pensar no, como o Adalto falou, que eu gostei muito, você também recuperou essa ideia ou a lá, de um novo ciclo civilizatório. Eu acho que a gente está, crises como essa que a gente está vivendo, que às vezes aparecem com uma enorme carga de desesperança, de fingir derrota e tal, mas também eu acho que nela tem o germe do novo. Eu acho que esse novo só será parido na medida em que a gente tiver um olhar muito crítico. O Adalto fez um livro ótimo avaliado no parque, inclusive recuperando a ideia de que o parque não foi igual no Brasil inteiro. O caso do Rio é um caso especificamente complicado. Há outros exemplos do parque no Brasil muito bem sucedido, mas de qualquer maneira recuperando-se aquelas iniciativas potentes como Minha Casa Minha Vida Entidade e, quem sabe, trazendo isso com exemplos de atuação urbana. Bem, eu acho que vou ficando por aqui. Não sei se vocês querem fazer mais uma rodada de comentários breves, senão a gente já caminha para o fechamento. Não sei se o Adalto quer dar uma palavra final. Tainá. Só quero dizer que a gente já seu o Fábio. Somos todos fãs uns dos outros aqui, né? Tainá é minha vereadora querida, amiga, tenho a honra de ser amigo dela e caminhamos juntos aí nessa luta, Alain também, juntos. E, Pablo, só uma reclamação, cara, o livro que você mandou não veio autografado, eu abri o livro todo feliz, não tinha autógrafo. Então, você está me devendo, além da cerveja, você está me devendo um livro autografado. Tá bom. Muito obrigado, gente, só para despedir com bombom. Alain. Bom, eu quero agradecer, eu quero agradecer demais, acho que é muito, foi muito bom estar aqui com vocês nesse breve momento, né? Espero que a gente possa nos encontrar, nos abraçarmos, beber bastante cerveja juntos para trocar ideia, né? E eu só quis falar agora no final para deixar o professor Adalto aí com bastante ciúme, porque o meu veio autografado e adorei a dedicatória, tá, Pablo? Muito obrigado. beijo, gente, valeu, obrigado. Tainá, querida, Tainá, querida, muita satisfação de ter você como nossa representante, tá? Estamos juntos nessa luta, tá? Tainá, senta-se abraçada por todos nós, por cada um dos votantes e para o que estão aqui, com certeza, né? Você sabe contar com a gente o que deveria, tá bom? Isso aí. Tá bom. Um beijo, gente, obrigada demais. Pablo vai ter que agora autografar e ainda apagar a cerveja, hein, Pablo? Pois é. Vai ser uma chanta boa, né? É, muito bom. Eu quero agradecer a todos, foi muito boa a live, foi um bate-papo, assim, sempre esclarecedor e a gente sempre ficar enriquecido com tudo que vocês falam, né? Agradeço todos que estiveram na nossa live também, né? Avisem as pessoas que esse debate foi ótimo, né? Então, avise seus amigos para entrarem no YouTube da Rio Books e não perderem, né? A cada fala muito importante, né? Para a melhoria do nosso Rio de Janeiro, né? Apesar de eu sou paulista, eu escolhi o Rio de Janeiro e a minha cidade de coração, né? Então, eu escolhi viver aqui e amo o Rio. Muito obrigada a todos e curtam lá e não percam os livros do Pablo que estão em promoção, vai ficar até amanhã, tá? E com direito autógrafo, ok? Até logo a todos, até a próxima e daqui a pouco tem mais coisas sendo lançadas. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau,